Jorone Esse é o intro, número 2 Elvin Brown Beats Minha primeira EP O mambo tá quente, eu acho que devia chover Pinto o pus na segunda, primeiro fiz pavelha Tipo o meu love de Macumba Só que briga por ela, o nigga chumba e desenterra 47, mostro que sou cadete Estendo a puta do tapete branco Quero ver a cor do vosso sangue Se você dá sangue nesse bang bang Encontram com a puta da porta da saída Corro todos dias, mas nem tô na corrida Mão de Midas transformou-me em oro Mas nem mudei de bebida, nem faço muito Corre cuca como a maluca Raciúcio bate até na nuca da canuca Que eu adoro, cheia da adrenalina Tira no ar o assunto sobre cocaína Mina, mas não me toca Porque na minha poca pula é que é vitamina Muita coisa ruim, enfim Exemplo, não pedo e faço teu Nada cai do céu, atrás de um grande homem Tão uma grande mulher, deve ser por isso que Depois já pus anel, não dei de coração Ofereci com calma a alma Mas não fui no pai que vivi numa sauna Por causa do que tá de foi na minha cara a metade Meu logo Quando eu for promover, é pé no rapper patina Mões niggas da tribo X promovem cada esquina Essa mascote que tem mistura do sul e do norte Uma beca de azar com um coche de sorte Deixa viver porque eu sei que tem morte E antes que morra Estrago o pulmão de fumo e o fígado de torra Mostro quem manda nessa porra Nos beats já culo como faço Nessas beats que pulo não me chulam Só porque não aceito ser chulo Júpulo mestre Também me pus na estrada do sucesso sem regresso Minha mãe me deu um terço e eu confundo o verso Mãe uma luz de vela Até podia pôr o hinto primeiro Mas primeiro eu fiz pra minha fela Dela minha primeira fela da aguarela Tipo quando fui ter comigo em Benguela na operação Então não digas que não Por orgulho eu sou filho da donação E com toda educação que eu me deteste Claro que o soldado não perteste Não errei pesa que eu bato pala Meu comandante panda, meu comandante wala Eu acho que eu sou Deus de iguala No meu coração Mas chega da morte tipo uma alhação Volto a confusão Quando eu faço a marcação Cerrada Tantos pontos tens a cabeça pontuada Mas um passo tens a vida toda lixada Vai deixar todo o sangue no chão da minha quebrada Enquanto uma nigga quebrou dobrada Tanta violência foi a praga arrugada Porque não sei muito menos porque Sei que muitos atacam pra se defender Outros lutam por causa de mulher Muitos não sabem o que na vida vão fazer Já canto há muito tempo mas só agora Lança minha primeira EP E aí E aí E aí E aí E aí E aí